E como tantos parceiros da gente, que tivemos a oportunidade de trabalhar junto, César Passarinho, João Delmeida Neto, muitos intérpretes do Rio Grande do Sul. Então daí teve uma sequência, através dos festivais. Festivais, até, pra mim, eu considero os festivais um ponto de partida pro músico, um espelho, um palco que se levanta em prol da música do Rio Grande do Sul, e sem definição de musicalidade. Ali vão abrir os caminhos pra mim, porque são hoje, eu posso até resumir pra vocês, que hoje são nove primeiros lugares que eu tenho nos festivais de música do Rio Grande do Sul, e dois anos consecutivos como melhor intérprete do Rio Grande do Sul, que foi o ano de 94 e 95. Então, são sete LPs lançados. Então, num resumo da carreira de João Chagas Leites, hoje eu posso dizer tranquilamente pra vocês que o Impossível não existe. E... Esse aqui é uma realidade.